é diretamente do estúdio mais uma vez só que dessa vez realmente com a iluminação que você pode reproduzir facilmente fica até o final que você vai ver qual equipamento utilizado como a gente está modificando essa luz deixando ela super difusa linda extremamente fashion a luz assim para usar em ensaios de moda perfeito sem usar grandes modificadores super caros tá vocês vão ter muita surpresa nisso então fica até o final mesmo já deixa o seu like agora inscreve no canal e ativa o sininho lembrando que a gente tá em quase 10 mil inscritos e você que tá assistindo aí tem a obrigação de mandar agora esse vídeo para mais um amigo seu vem com a gente bora segura fazer uma fechadinha no calçado assim e dá uma opção que tu fique mais do ladinho mesmo para pegar o saltinho não parecer uma rasteirinha entendeu isso é boa o resultado na tela Ela tá mais de frente Seu busto Tá pra cá, entendeu? Ela tá mais de frente Recolhe o joelho mais Os dois Isso Como é que eu vou fazer isso? Só Deus Agora é comigo Não, você tá na foto Segura Alguém vem aqui, ó E ajeita o pé direito dela aqui, ó No calçado, ó Pra poder não ficar sobrando tanto salto ali, ó Isso Muito melhor, arrasou Aí você dá a licencinha Legal Tá lindo Vamos me dar opções nesse look Assim como a gente tava fazendo aquele anterior De ação sua Beauty, felicidade Pode ser mais no ar Não precisa chegar perto da plantinha, não Eu vou cortar na altura do seu joelho Na barra da saia, tá? O que é que vai ajustar ali? Aqui Mas o que que... Mas o que que... Enquanto isso, não esquece Deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho, hein? Rumo aos 10 mil Manda esse vídeo agora pra algum amigo seu Iluminação principal Flash SK400 rebatido na parede Aquela técnica do bear bulb que a gente já falou Voltando bem bonito Vocês vão ver daqui a pouquinho na tela Enquanto eu tô falando Ao fundo lá Dividindo as duas camadas do cenário A gente tem um outro flash rebatendo lá em cima Aqui embaixo Kit clássico Melhor amigo da gente AD200 No triopo de 55 centímetros Todos esses equipamentos Estão aqui embaixo na descrição Os melhores links Vai lá O quadro, viu, Gabriel? Ação Aproveita que essa calçada É firme no seu pé E dá uma passadinha Isso Ok Legal Sabe uma ideia Que pode ficar bom também Com isso aí, ô Mari É você sentadinha Bumbum no branco aqui E o pé no laranja Tipo assim Assim, sabe Só que mais pra lá Bumbum no branco aqui Música Música Bumbum no branco aqui E aí E aí E aí E aí Total Dá uma olhadinha aqui por cima É por isso que eu nunca choro É por isso que eu nunca choro De que? Eu nunca choro Gostamento desse óleo Tá certo Vou nem falar Porque tá gravando Tá gravando Umas opções aqui de estil Vocês também passaram Um biurizinho Um biurizinho Pra sair de respiro No feed do cliente Não ficar só pé 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 Mercado livre Melhores preços Mesmo O que a gente mostrou No vídeo São flashes Baratos Sem o uso De modificadores Então você pode Reproduzir isso Facilmente Quer entregar resultados Como o que vocês viram Aqui no vídeo Viram na tela Direto da câmera Tem que usar o mesmo Que a gente utilizou Aqui Deixa o seu like Inscreve o canal E ativa o sininho O conteúdo aqui Merece demais O espaço nas suas notificações Manda esse vídeo Pra mais um amigo Pra gente chegar Nos 10 mil E fica aí Até o final Que o próximo vídeo Já vai começar Valeu Fala fotógrafo Você fotografa muito bem Você edita muito bem Mas você não consegue Comprar o equipamento Dos seus sonhos A gente vai resolver Isso hoje Eu vou te ensinar A ser uma pessoa Mais organizada E melhor sucedida Na tua profissão Esse teu hobby Ou essa tua profissão Que tá começando Vai se tornar Uma empresa De fato E você vai ser valorizado Pelos teus clientes Pelos teus seguidores E todo mundo Que vier a conhecer Ser você Vem comigo Pro fotógrafo de valor E todo mundo Obrigado.